E aí, camarão? Fabiane! Eu! E aí? É, peraí que agora eu preciso gravar meu vídeo. Tchau, Bello! Valeu! Você aqui é o Erico? Tudo bem? Eu bem. Ela falou que ela ganha grandes amizinhos. Tudo bom? Preparada pra se jogar no avião? Vamos começar a nossa relação bem. Agora! É agora! E aí, galera? Beleza aí? Beleza? Todo mundo aqui já foi. A gente vai ficar com frasmo, né, pô? Isso agora! Vamos lá! E aí? Se não é assim, vamos lá? Tá com medo? Vamos equipar, vamos treinar. Ai, fechei meu. Minha safia! Pular de paraqueta! Que legal! Tá pensando que vai diminuir as enrabadas, né, velho? Pular! Ele é profissional! Eu quero ser promovido! Eu vou voltar! Avisa ele! Corta só três cordinhas no paraqueta dela! Tá bom! Eu volto pra puxar seu tempo! E aí, maluco! Olá, família! Agora não dá mais pra puxar! Mãe! Mãe, me perdoa, tá? Perdoaram, teve culpa! Ele forçou! Tempe o mapa! Tempe o mapa! Tempe o mapa! Não dá mais pra puxar! And help us be free again Understand All we have to do Give me some love, love That's what we're here for Without some love, love What are we good for? Give me some love Come on, let's do it Good! 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 Tio, congratulations! Bye! I love you! Good! Good! Bye! Tio, Tio você tá aqui! Tio! Tio! Ele tava louco com as A bio também, queria vir! Se você tem que valha serra! Olha! Valeu, Fabi, parabéns que o Chaco está voltando agora! É nóis! Tá? Que amante mais isso aqui, cara! Parabéns, meu! Que irado! Curtiu? Muito Isso aí, show de bola o saltinho Indica a galera pra vir pra cá Todo mundo, vem pra cá, se jogar no avião Vem e faz com ele, louco, louco